A Jennifer Patrícia sempre foi apaixonada por artesanato e o que nunca faltou aqui, habilidade e criatividade. Desde criança eu gostava muito do papel, sempre até o origami já me aventurei. O killing, que é a arte do papel enrolado, eu gostava muito dessa parte, sempre fazendo cartõezinhos artesanais e tal, né, pro pessoal que me conhecia. Sempre inovando, mas em 2008 veio o desafio da escrita, para ela que sempre teve uma letra muito boa. Uma gráfica em Pato Branco me descobriu, eu trabalhava no consultório médico e eu escrevia com letras bonitas os prontuários dos pacientes, né. E aí o rapaz da gráfica acabou vendo e perguntou se eu não consideraria atender as noivas que eles atendiam e não tinha uma calígrafa pra indicar. E eu assim, ah, sim, eu atendo, tranquilo. E eu esqueci. E alguns dias depois a primeira noiva me ligou, sabe. E de lá pra cá só muitos casamentos, muitos convites, né. Na região não existiam cursos de caligrafia. Procurou na internet e começou a se aventurar sozinha, com as canetas normais, depois com a pena e as tintas, que são importadas e compradas em sites. Numa época em que quase tudo é feito por computador, a escrita à mão volta à sua origem e resiste como arte perfeita. Ela uniu a arte da caligrafia com os papéis. Hoje eu faço os convites também, artesanais, pra algumas noivas que gostam. A parte infantil, festas e personalizados, toda essa parte de scrap. E tudo isso, assim, movimenta muito o meu dia, assim, sabe. Sempre personalizando, customizando caixas, xícaras, hoje o papel está presente em todos os seus trabalhos. Do simples ao sofisticado. Trabalhos que enchem os olhos. Até pouco tempo conciliava o expediente normal e a paixão pela arte, que ficava para a noite. Hoje, ela se dedica exclusivamente para as suas artes. A arte do papel cortado, unido em camadas, faz muito sucesso, pouca impressão. O desenho é no computador e ela conta com o auxílio da máquina de corte. O meu forte mesmo é personalizados pra infantil mesmo, sabe, pra festas infantis. Na parte da caligrafia, eu atendo corporativo, eventos corporativos, casamentos, que é a maioria, né. Certificados, como a gente mostrou ali, o Fabiano foi pra fora e trouxe um certificado que eu fui buscar pra eu escrever o nome dele e tal. E também eventos, né. O pessoal às vezes me busca pra atender no evento, escrevendo os certificados no próprio evento. Aí vem as festas de aniversários, com personagens, tag para docinhos e bolos. Topo de bolos que estão fazendo muito sucesso. Lembrancinhas, carteiras de vacinação. O tecido complementa ou ganha forma sozinho, como é o caso do Santo Antônio. A internet tornou possível trabalhar em casa. É assim, nas mídias sociais que ela divulga seu trabalho e também fecha negócios. O passatempo das horas vagas agora é fonte de renda. A rede social, o Facebook, meu nome, Jennifer Patrícia Klingstrom. O Instagram tem Ateliê Papel Maravilha, que é o Instagram, certo? E aí meu WhatsApp, né, que tá escrito nas redes também. Até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti